Eu peguei uma partida que eu joguei, que eu mostrei em aula com meus alunos, e vou mostrar uma partida de um aluno utilizando. Essa foi uma partida que eu joguei online no Blitz. Essa partida eu já cheguei a mostrar em algum momento aqui no canal, que foi de uma Ukele, essa siciliana que eu comentei com você. O que acontece? Depois de D4, um lance ruim contra Ukele, tem um plano típico aqui na posição. Que é o seguinte, cavalo C3, D5 e bispo B4. Essa posição que dá Ukele, ela é muito típica de acontecer e com muita frequência vai acontecer no seu jogo online. Talvez o cavalo do adversário venha para cá, às vezes ele vem aqui para B3, mas nessa posição já acontece algo que é muito comum. Por exemplo, depois de D5, eu capturo, cavalo captura, veio o bispo D2, e aqui eu fiz uma série de trocas. E dá uma olhada na posição que chegou. Essa aqui é uma posição que acontece com uma certa frequência que não Ukele. E detalhe, foram assim uns 10 lances, mais ou menos, que levaram a posição comum de acontecer essa posição, porque as brancas não conhecem, e as pretas têm uma vantagem já aqui. A vantagem é que esses peões aqui, eles estão isolados e dobrados. Então, esse tipo de peão, a gente pode começar a atacar eles nesse momento. Então, eu fiz D7, R7, R7 e bispo E6. E comecei a pressionar o peão que avançou. Feito R1, cavalo D7. D2, f6. Dependendo do meu peão. F4, joguei torre C8. Tudo pressionando esses pontos aqui. Torre B1. E agora eu capturei o peão. Capturei aqui de cavalo. Meu adversário quis trocar várias peças. Detalhe, eu terminei aqui com um peão a mais. E fora isso, estou agora com um forte ataque com a torre entrando aqui na sétima fileira. Pressionando os peões aqui da frente. E meu adversário precisando aí criar alguma coisa. Ele jogou o cavalo A5. Eu tomei o peão aqui de C2. Ele tomou em B7. E agora eu joguei torre D8. Colocando as duas torres na sétima fileira. Ele fez cavalo B3. Aproveitei para ganhar outro peão. BH3. Minha ideia aqui é elevar essa torre para D2. E aqui conseguir atacar essa posição. Então, como eu quero jogar a torre D2, eu quero atrapalhar esse cavalo. Joguei A5. Joguei torre C1. Joguei A4. Veio torre C7. E detalhe que nessa posição eu tinha uma sequência de mate forçado. Por isso, a partida blitz eu acabei não vendo no primeiro momento. Mas depois desse lance. De torre para H7. Aqui eu vi a sequência. E nessa posição jogam as pretas e dão mate. Depois que quiser pausar e encontrar a sequência de mate. Que é bem interessante. Aqui nessa posição eu joguei cavalo F3. E depois que o peão captura, tem esse belo mate aqui na posição. Eu sei que eu mostrei um pouco brevemente essa partida. É só para você entender que nessa posição você tem aqui uma série de opções bem legais. Por exemplo, quando você joga A4. Você vai perceber que esse plano aqui de dobrar os peões das brancas nesse momento aqui. É algo típico de acontecer. E eu mostrei isso durante uma aula. Mostrei essa partida e outras partidas. Não é só como eu mostro. Eu mostro geralmente umas 3, 4 partidas. Coloco a partida na base também. E aí depois eu falo dos meus alunos testarem. Aí essa semana o Márcio mandou essa partida para mim. O Márcio, se você não conhece ainda. Dá uma olhadinha no meu canal no YouTube. Tem os vídeos de alunos. É um aluno que deu entrevista. Contando que ele alcançou 2 mil. E tudo mais. E detalhe. Ele foi aqui e jogou a mesma variante. Dá só uma olhada. Cavalo F6. F5. Bispo B4. Tudo igual. D5. Aí veio para o D5. Cavalo para o D5. E bispo D2. A diferença que deu aqui na partida foi que depois que ele capturou. O adversário não tomou com o bispo. Tomou com o pião. Aí você vai ver que a partida vai ter assim um desfecho muito parecido. Deu rock, rock. F4. Muito parecido com o que teve na minha partida também. Cavalo C6. Veio aqui F5. E agora o Márcio faz um lance sensacional. Até esse momento aqui, tanto eu quanto o Márcio jogamos de uma maneira muito semelhante. Muito parecida. Agora que vai modificar um pouco porque são questões de meio jogo. Cada um vai guiando do sujeito. E conforme vai tendo as experiências que vai adquirindo, vendo várias e várias partidas. Por isso que eu gosto de ensinar aberturas. Às vezes tem muita gente que vai ensinar aberturas. Você pega um vídeo de 15 minutos. Vai parar ali no lance 10. Tomou aqui, isso já está melhor. Agora você segue adiante. Porque isso já está melhor na posição. Não é nem preciso analisar mais a partida aqui. Mas eu gosto de analisar as posições com os alunos. Para eles não ficarem na mão na partida. Ficaram ali sem saber o que fazer. Sem saber como conseguir. Olhar para o meio jogo e falar. Poxa, eu estou sem planos. Por isso que eu analiso aberturas de um formato diferente. Porque eu tenho muito contato com os alunos. Muita proximidade. Eu sei o momento que dá essas travadas neles. E aqui, por exemplo, eu jogo o E4. Um sacrifício de peão. Veio bispo por E4. E dama H4. Que agora ameaça. Que é em H2. E ameaça depois tomar um bispo. Aqui veio G3. Dama por E4. Depois o Master ganhou essa partida aqui. Bem tranquilamente. Venceu. Converteu a posição. Vou parar por aqui. Essa análise da partida. Só para você ver. Que é possível replicar essas 10 aberturas. E toda semana eu recebo aluno aplicando ideias. Com base no que eu passo. Ensinando aberturas. E por isso que eu estou falando com você aqui hoje. Você aprendeu como montar o repertório. Escolher algumas opções. O que é legal. Como guiar. E agora eu quero trazer para você. Uma solução completa. Para você que quer evoluir. Treinar aberturas. Muitos me conhecem. Porque eu tenho um treinamento. Que eu falo sobre o 2. Primeiro dos lances. Vocês ficam aí. Com essa ideia. Porque vocês veem muito vídeo ruim de abertura. Vídeo que mostra os 10 lances. O comecinho. Aí você vai jogar. Acontece aquilo. Aí você fica com dúvida. Não tem como tirar. Então. Por isso. Eu tenho um treinamento só de aberturas. E eu pego posições. É isso que eu recomendo. E eu aprofundo nelas. Mostrando vários e vários exemplos. De meio jogo. De finais. Naquela posição. Para você saber o que fazer. Não chegar na posição e falar. Poxa. O que eu faço aqui? Eu vou te apresentar agora o treinamento. Que é a comunidade de bastos de aberturas. Como funciona a comunidade de bastos de aberturas? Primeiro aqui. Eu coloco uma apresentação do treinamento. Conto aí para quem é. Tem aqui um pouco da minha história. E o que tem na comunidade de bastos de aberturas? Tem uma aula ao vivo toda segunda-feira. Às oito e meia da noite. O horário de Brasília. Você vai ter a área de memos. Com todas as aulas que já aconteceram. Só por curiosidade. Já tem mais de 105 aulas ao vivo. Que eu fiz na comunidade de aberturas. Você vai ter repertório de brancas. E de pretas. Todas as aulas tem a base de partidas. E além disso. Tem torneios temáticos entre os alunos. Quando eu termino uma abertura. Eu faço um torneio. E analiso essas partidas do torneio. Se você tiver alguma dúvida. Pode conversar comigo via WhatsApp. Ou no grupo de alunos. E só por detalhe. Quando eu falo que tem o treinamento completo. De brancas e de pretas. É que você vai ter acesso a uma área de membros. Uma área de membros. Que você vai ter o login e senha. Você vai poder logar. E depois. Você vai ter acesso a uma área de membros. Onde a gente vai ter aqui todas as aulas. Hoje tem mais de 100. Aqui tem 179 aulas. Tem umas aulas bônus. Que eu coloquei. As aulas ao vivo. Já aconteceram mais de 105 aulas. E você vai ter acesso às próximas. Que vão acontecendo. Só por curiosidade. Tem aqui a abertura italiana. Tem todo o repertório com E4. Para você enfrentar. A Petrofi. Enfrentar a Siciliana. Enfrentar a Francesa. Enfrentar a Carocan. E também as outras opções mais raras. Piric. Filiador. Escandinava. O Gambito Escandinavo. Defesa Lequine. Defesas estranhas. Aberturas raras de enfrentar. Tem aqui a Siciliana. Para você jogar. Tanto a Nidorf. Quanto também. Eu passei a Dragão. Iperacelerada. Siciliano Kelly. Também está disponível. A defesa Grunford. Por exemplo. A defesa Grunford. Quando você coloca na internet. Galera. Eu já vi vídeo. Assim de 20. 30 minutos. Mas vou ser sincero. Não dá para jogar com eles. Porque tem muitas posições. Que o pessoal joga online. Por exemplo. Posições que jogam com E3. Sem definir o centro. Eu fiz três aulas desse tema. Para que? Para o aluno saber. O que fazer no meio jogo. E também tem aqui. O curso de Grunford. Inclusive. Até o resumo. De um torneio. Que eu fiz com os alunos. Então. São essas opções. Que eu recomendo. Abertura Italiana. Siciliana Nidorf. Como enfrentar. Cada ante Siciliana. Isso aqui é legal. Eu vou te mostrar. As ante Sicilianas. Por exemplo. Como enfrentar. A fechada. Como enfrentar. O Grand Prix. O Smith Morra. É. Maroxi. Gupito Wing. Moscou. Ataque Índia do Rei. É. Avariente Alapim. Avariente Alapim. Atrasada. Então. Todas as opções. Que acontece. Que eles vispam o C4. O pessoal joga o Chilma Italiano. Tem dentro da comunidade de aberturas. É. Que tem todos os conteúdos disponíveis. Tá. Até o momento. Claro que talvez você veja esse vídeo futuramente. Vai ter mais opções. Eu vou tentar atualizando aqui na página abaixo. Por exemplo. Agora eu estou finalizando a O'Kelly com os alunos. Depois de terminar a O'Kelly eu vou ter que trazer novas opções. É um curso que sempre tem atualizações. Será que tem algumas questões se você falar que não tem dinheiro para entrar e é um hobby que você vai poder parcelar em 12 vezes. Você vai pagar menos que uma pizza por mês o valor que você vai pagar. Até menos que uma pizza. Você fala que não tem tempo. Você fala que não tem tempo. Mas o tempo que você gasta aí vendo qualquer conteúdo de abertura. Qualquer coisa aí. Você vai ver que não está te ajudando. Você está gastando mais tempo procurando. Procurando base. O que eu já vi de gente entrar no Lichez ali em algum lugar. Livro de abertura. Ficar procurando base. Nunca achou algo bom. O tempo que você tivesse é uma recomendação boa aí. Que já deu certo com muita gente. Seria bem bacana. Ah, tem muito material. Eu já vi de gente que pega livro de abertura para estudar. Na hora que pega o livro, né? Tem tanta variante. E não tem essas ideias de meio jogo. Por isso que eu fiz um treinamento de aberturas, né? Então, é bem bacana. E aí, galera. Para você se inscrever na comunidade de aberturas. Eu tenho um plano anual de R$597. Se você fizer as contas, né? Você vai ter entre 4 a 5 aulas por semana, né? Se você fizer esse valor e dividir, você vai ver que vai pagar menos de... Cerca de R$10 por aula para entrar no treinamento, né? Então, é um valor que você vai ver que mais que se paga, sendo que você faz as aulas gravadas ainda. E, além disso, o resultado que você tem no seu jogo. Você pode fazer a sua assinatura aqui. Fazendo a sua assinatura, você pode já começar a acessar a comunidade de aberturas. O link está na descrição do vídeo, tá? Primeiro comentário. Você pode encontrar facilmente aí como fazer a descrição da comunidade de aberturas. Lembrando que tem 15 dias de garantia. Então, por qualquer motivo que você não queira continuar, sem problema algum.